A gente está aqui em Helsinki na igreja Salem, igreja pentecostal de Helsinki e acabamos o nosso lançamento, o lançamento do nosso segundo CD, Surihera, que significa Glorioso Deus e foi inacreditável, Deus tem falado muito sobre esse projeto com a gente alguns anos atrás, ele foi bem assim, elaborado com arranjos modernos, bem pop e a igreja estava cheia de jovens e foi assim, um dos momentos mais lindos que eu já tive aqui como ministro de louvor, ver esses jovens engajados na adoração, no louvor e aguarde aí porque a gente está orando, planejando para gravar esse mesmo CD em português, Glorioso Deus, então fica aí de olho, você que segue o canal do nosso querido, amado amigo Yoni, Ranca, Louvado, Louvado 71, o nome do canal, fica ligado porque a gente vai em breve lançar esse mesmo CD em português, Glorioso Deus, Deus abençoe vocês, um beijão aqui da Finlândia, saudade do Brasil! analytics this edge ne Nyt, moni meisiä olla täällä ensimmäis keltaa täällä ja sipossa biisiä aikana, kun me lauletaan ja me ylistetään, niin sata tulee jotain outoa liikki, mintää siellä, viernes kaator. Eu sou ele aí, o que isso acaba? E aí, não é, aqui tá. Tanto que nós vamos ouvir a música e colocar umas das moverses e pensar em um pouco a 기대 sua vida como música. Vamos lá! Vamos agora! Para que nós estamos nos convoscedendo neste momento. Ah, não há tudo. Dois porque você foi apresentado e quer dizer... Que você não sabe comigo? Ok. ... Um, vamos lá! Aqui tem um joelha que você vê esse tipo deатletico... você vai estar com você agora a noite. Tuvam a pianistão! Estamos lá. Duas dias dessa situação. Você vai estar lá, então você vai estar bem na hora de você ver. E você vai cá. Aqui você vai. Tumam. Aqui você vai. Aqui você vai. Isso. Muito bom. Os caras estão aqui. Aqui você vai. Temos um. 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 Umbers haensa de Kalash. Um. Um. Um, um. Vamos lá, vamos lá. Voi topo na ponte. Vamos lá, vamos lá. Voi na ponte. Ponte. Voi. Toça. Vez. Vez. E aí. e aí Wow! Toa é que você não tem loucato com ninguém. Ou não tem nenhum minuto. Hoje, hoje nós queremos que você possa estar aqui, como você está em casa. Mas o que você está fazendo, nós queremos que você comece a fazer grandes coisas. Nós queremos um grande Jumala, um grande Senhor. E este dia... So I'm gonna die. That's the end. E me envolve. Puta vai. E aí... 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 Amém. 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 Tchau, de novo dia, em dia em dia, em dia em dia, em dia, em dia, em dia, em dia, você está em sua casa e a cor da minha vida e a sua vida, você está em sua vida! Você está em sua vida! Nós vamos ao seu amor! Oh! Eu estou em sua vida, e assim como você está em sua vida, o que você quer fazer? Matado, Riemund, Herra, Virgista. Matado, Riemund, Herra, Virgista. Assumir-nos, assumir-nos Assumir-nos, assumir-nos Assumir-nos, assumir-nos Assumir-nos, assumir-nos Assumir-nos, assumir-nos 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 O que é isso? Ainda, ainda, ainda. Eu te amo. Eu te amo e você, me amiguou. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo, me amiguou. Eu te amo. Eu te amo. Amém. 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 Amém.